E esse cachorro aqui é o da Roberta, não é? Eu não conheço o cachorro da Roberta. Olha lá, gente, é ele, meu Deus do céu. Ô, dó, gente. Ô, pica. Gente, tô gravando, peraí. Ele não foi pular do mato. Gente, dá uma paz, reza, por favor. Ele parou. A cama tá ligada, consegue pegar. Ele parou. Ele tá parado. Ele tá monumentando, tá? Perú. Espera, Roberta, espera, não vai ser de volta. Ai, por que que eu não fiquei tão mais tarde, né?